Música Se a culpa foi minha, me peço desculpas Se foi sua culpa, vou lhe perdoar Se eu morrer, agradeço, meu bem, não se importe Que quem não tem sorte, desiste de amar Música Você diz aos outros que não me interessa Mas até promessa para ver meu fim Talvez se eu morrer, se você gargalhasse Nunca mais lembrasse de lembrar de mim Música Não espere mais naquele aviso Não é por mim a sua paixão Siga o seu destino, por favor, não esqueça Casse quem mereça o seu coração Música Escribi espíritos em troca de flor Por culpa do amor que você não quis O mal que eu desejo é que Deus me ajude Tentei, mas não pude me fazer feliz Música Fico alimentando a dor da saudade Pela falsidade que você me fez Eu jamais confio no seu juramento Quem tem seguimento só é uma vez Música Rasgue as minhas cartas Quem viveu, Renato Seu peito ingrato, safado, arrecou Trai quem não merece Não cumpre uma jura Gente, assim, não cura Quem sofre de amor Música Nessa despedida Veio o meu e seu Só mais um adeus Desse soltou Que meu tempo é pouco Pra viver sofrendo É meu resolvendo problemas Que meu tempo é pouco Pra viver sofrendo É meu resolvendo problemas Que meu tempo é pouco 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 Obrigado.